Como ativar ou desativar compras por aproximação aqui no Nubank Nesse momento você tá vendo a tela do meu celular aqui do lado E eu vou te ensinar o passo a passo Pra você que quer comprar com cartão Nubank Por aproximação é muito simples e fácil Ou até mesmo você que quer desativar essa opção Não vai demorar nem um minutinho, vem comigo Primeiramente a gente vai tá clicando aqui na opção de meus cartões Aqui embaixo onde tá aparecendo a setinha na tua tela inicial do Nubank Clica nessa opção e após isso você seleciona aqui o teu cartão da Nubank Que fica aqui acima logo, teu cartão físico Clica acima dele Após entrar aqui no teu cartão físico Vem aqui em configurações E aqui você consegue encontrar a opção que a gente deseja Compras por aproximação Desative para não permitir compras connectless Ou seja, compras por aproximação Se o teu tá desativado e você quer ativar Pra você conseguir comprar apenas aproximando o teu cartão na maquininha Ativa essa opção Caso você não queira realizar esse tipo de compra Se sua intenção for desativar Desativa esse iconezinho aqui Clicando nele E após isso confirmando aqui embaixo Para desativar, tá bom? Desative para não permitir as compras aí por aproximação Após fazer esse procedimento Você não vai conseguir mais aí Tá comprando por aproximação com o teu cartão da Nubank Às vezes algumas pessoas querem desativar por motivo de segurança Então essa dica é muito bacana Ah, gostou do vídeo? Não esquece de sair dele sem deixar o teu like E também sem se inscrever no canal Porque eu trago dica todos os dias E tenho certeza que você aí vai gostar Dito isso, até o próximo vídeo